Oi, 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 plantinhas e plantinhas lindas, perfeitos, zero defeitos, tudo bom, gente? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal! Eu sou a Mari Gamis e no vídeo de hoje nós vamos fazer o que, meus amores? Pegar todos os pets, os bichinhos, os gatinhos, os cachorrinhos, todos os animais fofinhos aqui do mundo do Anadarord! Então se você já gostou desse título e quer se aventurar comigo em busca de todos os bichinhos super fofinhos, aí lembrando que nós vamos fazer uma casinha pra eles! Onde será que a Marizinha vai fazer essa casinha, hein? Bora descobrir! Mas antes, não esqueça, meus amores, de deixar o que? O seu like, o seu comentário, deixa também sua inscrição e ativa o sino de notificação, hein? Não esquece! E agora vamos lá! Bom, amores, primeiramente, vamos entrar aqui nesse acampamento aqui, ó, bem fofinho E olha só, a Mari já está por aqui, não é mesmo? Mas vamos pegar também a nossa pequenininha Marizinha! Tudo bem, Marizinha? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava de vocês! É verdade, Marizinha, meu anjo, nós estávamos com muitas saudades mesmo! E aí, Mari Games, qual vai ser o tema de hoje? Meninas, vocês vão ter a missão super legal de pegar todos os animaizinhos e os pets aqui do Anadarord! E aí, vocês gostaram da ideia? Mari Games, meu anjo, como você é criativa! Eu acho que vai dar super certo esse tema, eu amei, porque eu adoro petzinhos fofinhos! Adorei! Então, vamos que vamos, né, gente? Pegar todos os pets logo! Vamos, Mari Games! Vamos sim, meninas! E olha só o que nós já encontramos por aqui! Uma mini corujinha fofinha! Será que ela fica dentro do saco? Ficou! Vamos levar o ovinho dela também, porque olha só, tem uma mini corujinha tchuquinha com ela! Colocamos a corujinha junto? Colocamos! Será que tem mais pets por aqui, pessoal? Eu acho que não, hein? Só se tivesse algum comendo as comidas gostosas! Pruruse! Aí, cheiria um pet malvado, porque ia estar roubando comida, poxa que poxa! É verdade, Marizinha, meu anjo! Vamos pro próximo local! Gente, então vamos, né? Porque eu acho que não tem mais nada por aqui, bora! Agora, pessoal, nós vamos aqui na casa da árvore! Na casa da árvore tem muitos petsinhos fofos! Cadê as meninas? Toca Mari! Marizinha! Olha só as meninas aqui na corda bamba, gente! Enquanto a gente vai pegar os bichinhos, elas vão ficar ali, ó, se equilibrando todas! Meu Deus do céu! Pruruses, meninas queridas! Bom, deixa eu ver aqui quais são os pets que nós temos aqui nesse espaço, né, gente? E olha só, eu lembro que nessa portinha tinha alguma coisa! Tcharam! Temos esse bichinho aqui! Será que esse bichinho... Ai, não quero sujar você! Poxa que poxa! Ai, temos essa cobrinha, temos esse passarinho! Cruruses, quantos bichinhos! Ai, temos esse porquespinho! É porquespinho o nome disso, gente? Que fofo! Ah, e fica até o final do vídeo, hein, gente? Pra vocês descobrirem onde nós vamos fazer o nosso hotel para animaizinhos aqui do Avatar World, que vai ser tipo um hotel de resgate, sabe, gente? Pronto, por aqui não temos mais nada! Meninas, e aí, bora? Cruruses, vocês estão muito bonitinhas! aí em cima, viu? Mas vamos que vamos! Bora, Marizinha! Tutupão! Vem aqui embaixo! Maravilhosa! Vamos ver o que nós conseguimos colocar na mochila e na sacola! Cruruses! Que difícil! Esse daqui, será que vai? A cobrinha! Cobrinha! Nada de morder os amiguinhos, hein? Crurus! Gente, eu tô com mal para sentimento! Tem bicho que não tá entrando aqui, hein? Esse aqui vai na mãozinha! Ai, o caracolzinho! Será que é o caracolzinho? Ai, gente, essa corujinha tão fofa! Olha esse aqui com carinho desconfiado! Eu não vou não, hein? Eu não vou não, hein? Vocês não vão me levar! Vocês não vão me levar! Não, 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 não vão não! Não vão não! E esse daqui, gente? Esse daqui não deu certo, não! Vamos ter que chamar reforços! Deixa eu ver quem vai ajudar a gente! Cruruses! Quanta gente por aqui, meus amores, vamos pegar essa menininha chuchuquinha? Bora, menininha! Você tem medo de porco espinho? Eu acho que não, né? Vou colocar aqui todo mundo de volta! Cadê, 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 cadê? Pronto! E vamos para o próximo local! Gente, será que a gente vai encontrar mais bichinhos fofinhos? Morias, mas antes de ir para o próximo local, já quero te convidar a deixar o like! Por quê, amores? Porque a gente já vai começar a deixar o local limpo para receber esses pets! Até porque a gente vai ter que ir deixando eles aos poucos, porque a gente não vai conseguir levar tudo de uma vez, né? Olha, desafio do comentário, viu? Até eu terminar de falar, você vai comentando aqui para eu ver se você vai acertar! Vai ser na loja de chapéu? Vai ser aqui, ó, na loja de sapatos? Vai ser na loja de roupas? Ou vai ser nessa outra loja de roupas? E aí, meus amores, acertaram? Vou, 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 vou falar, hein? Vai ser na loja de sapatos, meus amores! E para a Ilson, a gente tem que fazer a limpa, né, meus amores? Bora fazer a limpa, bora tirar todos os sapatos, meu sonho, e comprar todos esses sapatos do Avatar Word, levar tudo para a minha residência, tudo bom! Mas ia ficar muito caro, Marizinha! Meu Deus do céu! Teria que ter um super cartão! E onde que tá o cartão? Aqui é o super cartão, gente, para a gente comprar! Amei! E olha só, vamos tirar esses sapatos! Ai, aqui a gente pode pôr a cobra! Tô passada! Será que vai dar certo? Pronto, peguei outra caixinha aqui e vou colocar as outras coisas dentro dessa caixa, porque ela estava aqui, ó, dando sopa, né não, gente? Então eu vou usar ela aqui também, tudo bom! Agora, meus amores, vamos colocar aqui, tem mais coisas! Uxi, Maria, quantas caixas! Cruzes! Muitas caixas, caixas, caixas! Vamos tirar tudo daqui! Olha outro lugar, gente, para colocar os bichinhos! Tem outra caixinha aqui embaixo também, será que a cobrinha vai ficar ali? Ai, meus amores, tomara que sim, viu? Olha só, tem esse telão aqui atrás, a gente nem vai usar esse telão, mas tudo bem! Vamos lá! Vamos colocar aqui nossas meninas, cadê as meninas que estão com os bichinhos? Cadê a Marizinha aqui do nosso canal? Aqui, aqui, aqui! E se não tem nada, poxa, que poxa! Olha só que bonitinho esse! E agora, amores, na mãozinha dessa menina aqui, eu vou deixar ela com as caixas, na verdade, não! Vou pegar essa senhora aqui, ó, senhora, segura as caixas, obrigada, senhora! E esse senhorzinho aqui vai segurar essas outras caixas, cruzes! Eu achei que o sapato não ia dar certo! E pera, que pera, amores, será que nós conseguimos colocar essas sacolas aqui, ó, dentro dessa... Nossa senhora, parecida das caixas! Essas caixas aqui são muito ninjas, meu Deus do céu, elas cabem tudo que a gente precisa! Olha aqui! Coloquei tudo dentro de uma só, meu Deus do céu! Amém! Agora vamos pegar esse senhor para ele levar essa caixa, prontinho! E agora vamos coletar mais bichinhos! Cruzes! Acabei de pensar que com os meus botões, será melhor a gente ter pego as caixas para pegar os pets, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo, né não? Gente, foco, força e fé! Já fomos aqui nesses dois locais, agora vamos nesse daqui, bem bonitinho, e olha só, gente, aqui não tem nada de pet, nada, 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 tutupom, 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 pão, pão, hein? Aqui temos um super unicórnio que eu acho que dá para levar, né, gente? Ai, que susto, achei que fosse um... Olha aqui, gente, isso aqui é um pet! Ele pisca, quer ver? Gente, eu jurava ter visto ele piscar! Pisca, 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 pisca! Ah, não é um pet! Mas se for para falar de piscar, nem esse daqui é um pet, então, porque ele também não pisca! Poxa que poxa, vou levar todo mundo! Deixa eu ver se aqui tem... Ah, é um macaquinho! Ai, que coisa mania, meu Deus do céu! Ah, um patinho, gente! Olha quantos bichinhos! Agora não tem mais nenhum! Ai, gente, eu adorei esse macaquinho, ele é muito fofo! Crurruces! Amores, se vocês estão me perguntando por que eu não estou pegando essa Marizinha aqui, gente, porque essa Marizinha, ela não é desse canal, tá, meus amores? Essa é a Marizinha do Mari Decoração, e essa é a Marizinha do Mari Games! Crurruces! Marizinha foi clonada, gente! Por isso, entendeu? Aí eu fiz várias Marizinhas aqui para a gente poder ter aqui para todos os canais! Marizinha tá ficando famosa, igual a sua irmã, viu? É, meu chunho, chefe famosa, igual a Tocamari! Eu quero chefe famosa internacional, igual a Tocamari, Mari Games! Ai, Marizinha, meu anjo, para ser internacional, você vai ter que trabalhar muito, viu? Porque é muito difícil e muito concorrido! Eu sei, poxa que poxa, mas eu vou conseguir, você vai ver só! Eu acredito no seu pão tercial, Marizinha, meu anjo! Agora vamos pegar os pets antes que eles fujam! Ah, é verdade, é verdade! É, menina, senão eles vão fugir! Será que eu... Ai, gente, ele ficou! E esse aqui? Esse aqui vai ter que ser na mãozinha! E esse patinho? Poxa que poxa, patinho! O patinho não quer ir em lugar nenhum, não, gente! Ele quer só ir na mãozinha! Pronto! Bora pro próximo local! Agora, meus amores, vamos ir aqui! Só que antes de ir aqui, cruruzes, temos que deixar os nossos pets, né, meus amores? Ô, menininha ali, anda! O que você tá fazendo aí paradinho, hein? Poxa que poxa! Bora aqui, amor! Tudo bom, senhora? Foi mal aí? Toca Mari, Marizinha! Na verdade, acho que só derrubei a Marizinha, né? Pronto! Gente, que susto, menino! Não me assusta! Pronto, gente, levei um susto lascado! Ah, que bonitinho! Vamos entrar agora nessa lojinha? Ai, gente, um ratinho! Um ratinhoinho! Gente, a gente podia dar nome pros pets, né? Ai, mas o ratinho é tão chuchuquinho, por que ele não fica dentro da bolsa? Aqui, dentro dessa ele fica, tô passada, chocada! Ele gosta de bolsinha pequena, né, Toca Mari? Ele gosta de bolsinhas mais aconchegantes, gente! Olha lá, tanto de passarinho! Vamos embora, passarinhos! Passarinho! Que são esses? Olha lá o gatinho! Gente, o gatinho tá passando! Essa mochila tá com defeito! Deixa eu ver se o da Marizinha dá certo! Olha lá, nem no saco tá entrando! Cruzes! Vão levar pro via das dúvidas! O ursinho! Ai, gente, olha só, eles não entram mesmo! Olha lá, o ursinho entrou! Amei! Tem um ovinho aqui! Vamos nascer esse ovinho pra nascer um pintinho, amarelinho! Prontinho, gente! Agora colocamos todos os pets aqui dentro e vamos ver aqui, ó, nessa parte, amores, do mar, do oceano... Ah! O sapo! O sapo não lava o pet! Não lava porque não quer! Amei! Pronto, deixa eu ver mais o que temos por aqui! Vamos ver! Gente, tem um monte de peixinho, tem um monte de coisa! Esse daqui, ó, vamos levar ele só pra ver se ele consegue ficar dentro daquela caixa, sabe? Ai, será que ele fica na cabeça? Ai, meu Deus do céu! Tem que ficar na mão, então! E aí, a gente... Ai, tem essa caixa! Será que ele fica dentro dessa caixa? Não, não fica! E aí, a gente faz um teste, entendeu, meus amores? E os peixes eu não vou levar, né, amorzinhos? Eu não vou levar os peixinhos! Tadinho dos peixes, meus amores! E bora, deixa lá, gente! Bora! Cruzes! Quantos bilchons! Meu Deus do céu! Estamos fazendo uma mata atlântida por aqui! Quero fazer o teste da cobrinha, olha! Esse daqui, amorzinhos, ó, eu acho que ele não fica dentro, então a gente vai ter que devolver ele pro oceano, né, junto com a Moana, tudo bom! Ah, cobrinha! Ah, cobrinha fica! Que bonita! Maravilhosa! Esse daqui a gente não pode deixar fora do mar, então a gente vai ter que devolvê-los, não é mesmo? Então os passarinhos ficam aqui, todo mundo fica, todo mundo fica! Esse daqui vai embora, Marisinha! Vem aqui deixar os seus! Ai, Marisinha, desculpa, gente! Eu não sei por que que eu tô tão desastrada com a Marisinha! Me perdoa, Marisinha, mas toda vez que a gente te chama, você cai! Não tem culpa, eu acho que você tá meio desequilibrada, viu? Ai, daqui a pouquinho ela começa a brigar comigo, gente, se eu ficar falando Wilson! Pronto, deixa eu só devolver o bichinho aqui, né, gente, porque eu vou ficar com todo o bichinho que não vai ficar no mar, tutupom! Que que é isso? Meu Deus! Você tá ficando esticada a tocar maris! Deixa eu pôr o bichinho aqui! Gente, que que é isso? Mudou os gestos aqui do pula-pula, foi? Gente, pera, não, pera, pera! Não, esse já conhecia! Ai, esse daqui também já conhecia! Deixa eu ver, esse aqui eu acho que também! Gente, só esse daqui! Gente, não tô lembrada desse aqui, não! Tá muito esticado! Amei! Vamos aqui agora, amores, no acampamento, porque eu acho que no acampamento vai ter bichinhos, tutupinhos! E falar em bichinhos, vamos levar nessa mochila também? Será que eles cabem nessa mochila? Não, Marisinha Games! E o cachorrinho? Cachorrinho, cachorrinho bonitinho! Será que você cabe nessa malinha? Poxa, que poxa! Podia ser! Olha só! O cachorrinho tem gestos, gente! Ai, gente, olha que bonitinho! Segurando ele! Amores, quem aí tá animado pra abrir o local pet aqui no Avatar World? Comenta pra gente, gente, porque eu tô muito, 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 muito animada mesmo! Acho que vai vir vários pets super fofos! Deixa eu ver se aqui não tem mais nenhum, porque eu esqueci de ver! Olha, tem umas abelhinhas, umas borboletinhas que eu não sei se compensa a gente levar! Tutupou, senhora! Tá tirando aqui os seus looks? Olha lá, Marisinha andando de ré! Gente, eu sou toda atrapalhada quando é pra pegar dois personagens que são assim também! E olha só, gente, será que tem mais pets por aqui? Vamos dar uma olhada nessa caixinha que não tem! Achei um coelhinho da Pais! Que bonito esse coelho! Vem aqui, Marisinha, vem aqui, me contorna, me protege! Tô passada, chocada! A gente achou um super... E se a gente levar esse ovo? Vamos chocar o ovo? Ai, é um pintinho! Que bonito! Ai, essa raposa não cabe! Alguém vai ter que levar na mão! Ô, Tocamari, você tá... Tocamari, você tá cheia das coisas! Ai, vamos pedir ajuda aos universitários! Cadê aquela menina fofinha? Cadê essa daqui? Pronto, ela vai ajudar a gente a levar a raposa! Amores, será que a gente leva umas borboletas? Tem que pegar a borboleta, Marigames! Pega as borboletas? Tadinha das borboletas! Ai, gente, eu não queria pegar a abelinha, não! Peguei a abelinha sem querer... Cadê a borboleta? Borboleta, 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 borboleta! Gruru! Gente, eu tinha visto mais uma borboleta por aqui! Eu acho que eu já peguei todas as borboletas! Tadinha das borboletas! Poxa que poxa! Já peguei tudo, pronto! Cadê a amiguinha que vai ajudar a gente? Amiguinha, segura isso daqui, deixa eu ver isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é bichinho, né, gente? Porque tá dentro da mala! É só a gente mesmo pra colocar o bichinho na mala, né? Porque o Avatar hoje não ia colocar o bichinho dentro da mala! Tô passada! Que bonê mais lindo! Gente, gente, comenta aqui embaixo pra mim nos comentários se vocês querem que a gente faça um vídeo coletando todos os bonés do Avatar World, porque, gente, é sério, tem muito boné fofinho do Pomarizinha! Pronto, olha só, não caiu! Olha só, meus amores! Gente, deixa aqui pra gente nos comentários, porque não tem só os bonés lá do local dos bonés, sabe? Tem vários outros bonés aqui, gente! Será que a gente consegue deixar as borboletas? Ai, meu Deus do céu, que borboletas mais tchutchuquinhas! Meu Deus, eu tô passada! Bicho, onde será que tem mais bichinhos? Já fomos aqui em todos os lugares! Eu acho que esses locais são os que mais tem pets, né? Mas esperem, amores, que tem mais local que tem sim, tá bom? Vamos dar uma rápida passada aqui no metrô, olha só, inclusive vamos pegar o presente... Vamos aproveitar, né, gente? A gente já tá aqui no metrozinho, tudo bom! Olha essa mala que bonita! Vamos aproveitar! Cadê a Tocamari? Tocamari! Maravilhosa! Pega o cartão, minha senhora! Vamos aproveitar que estamos aqui, amores! Vamos ver o que tem de presente, porque eu sempre gosto quando tem presente novo aqui no Avatar World! E tcharaminha! Nossa senhora das coroas! Que coroa bonita! Tocamari! Gente, deixem uma nota pro presente grátis do dia do Avatar World! Sabia, gente, que todo dia tem presente grátis aqui no Avatar World? Não toca live, é toda sexta! Aqui no Avatar é todo dia! Maravilhoso! Então toda vez que você entrar, uma vez por dia pelo menos, dá uma olhadinha aí nos seus presentes grátis, amores, que sempre tem coisa nova, tá bom? Gente, vamos ver aqui na pizzaria se de repente tem algum cachorrinho pedindo pizza e tudo mais, é mesmo? Aqui não tem! Vamos na sorveteria! E ai, que sorveteria gostosa! Gente, eu amo muito os locais aqui do Avatar World, são muito fofos! Bem que podia ter mais, né, pessoa? Pode ter mais Avatar World! Manda pra gente, assim, então, os locais! Inclusive, senhor Avatar World, já manda pra... Nossa, aqui é curtinho, né, esse espaço! Inclusive, né, senhor Avatar World? Manda pra gente aí o nosso pet shop, a nossa padaria, a gente tá com fome de pão, entendeu? A gente quer pão pra comer, a gente quer bolo, a gente quer tudo Wilson! Manda pra gente a padaria, poxa que poxa, a gente nunca te pediu nada, né não, pessoal? Amém! Amores, aqui é o iFood, olha só que legal! Tô amando tudo Wilson! Vamos entrar aqui agora nesse local que eu acho que tem um pet! Isso daqui eu acho que é um petzinho perdido, não é não, gente? Eu nunca sei o que é pet, o que é pelúcia, porque eles não têm animações, acho que só alguns que tem, então eu acho que é pet, acho que é pelúcia, tudo bom? Acho que é pelúcia, vamos deixar como pelúcia! Aqui também não tem pets e nem animaizinhos, aqui vai ter um monte, né, gente? Por quê, né? Porque a gente tá colocando tudo ali, tudo bom? E aqui, amorzinhos, também não tem nada! Poxa que poxa, bem que podia ter uns pets perdidos, não é não, gente? Não vou fazer o tour pelo nosso shopping, meus amores, porque o shopping é gigante e eu já entrei nele, já vi tudo certinho e não tem nenhum petzinho, amores, nenhum lugar, viu? Poxa que poxa! Aqui no nosso estúdio de dança também não tem nada! Que pet que ia querer dançar, né, gente? Aqui no balé, ai que saudade que eu tô do balé, viu? Vai comentando pra gente aqui nos comentários algumas ideias bem legais de vídeo que vocês gostariam de ver por aqui, ó, dentro das propostas que a gente já traz, né, gente? Comenta aqui pra gente saber que a gente vai ficar super animado em ler o seu comentário e te dar um coração, tá bom? Amores, quem assistiu o nosso último vídeo aí postado, já viu que o Avatar World atualizou, né? Quem não viu, gente, corre lá pra ver depois, quando você tiver um tempinho, né, depois das nossas programações, pra vocês conferirem de perto e em detalhes tudo que chegou de novidade por aqui, cururuces! Aqui podia ter um pássaro, né? Poxa que poxa, na escola não tem um passarinho voando? Cururuces, cadê os pássaros? Vou regar aqui umas coisinhas aqui pra ver o que que é. Ah, é ela mesmo! Eu acho essa rosa muito bonita! Tá rosa, aham, o negócio é azul e eu tô falando que é rosa. Poxa, Mario Games tá da utônica, essa menina, hein, gente? Olha, gente, esse aqui que bonito! Será que tem que remar? Ah, remar, remar, regar mais? Ai, gente, que fofa essas plantas! Eu acho elas lindas! Maravilhosas! Saímos da escola, já fomos aqui no cabeleireiro, vamos aqui nesse lugar aqui pra ver se temos algum pet, algum animalzinho. Gente, dessa vez, ó, não vou deixar nenhum pra trás, hein? Certeza que eu tô pegando todos, hein, gente? Se eu tiver esquecendo de algum, já vai comentando nos comentários, mas não é possível! Ó, os peixinhos é sacanagem, né, meus amores? Porque os peixinhos precisam de água! E onde nós iremos levar os nossos pets? Não tem água, poxa que poxa! Isso daqui, ó, é um pelúcia, então não vou levar! E vamos ver aqui nos próximos locais! Vamos aqui na mansão? Bora! Na mansão, eu não lembro se tem pet, mas eu acho que não, pessoal! Olha só a mansão! Quem mora na mansão não gosta de pet? Bora adotar petzinho, meus amores! Bora adotar um petzinho! Aqui, amorzinhos, temos o nosso o quê? O nosso gatinho que faz o número 2 toda vida, toda hora, toda vez que a gente entra aqui, ele tá fazendo o número 2! Poxa que poxa, gatinho! Você tem que parar com o Wilson, viu? Vou levar esse negocinho aqui de gato, que é tipo decorativo, é só pra fazer uma graça, gente, só pra falar que tem uma decoração de pet, mas... Ai, eu vou levar esse aqui também! Pera que pera, deixa eu pegar a tua camara que eu esqueci dela! Vou levar esse trenzinho aqui também, porque é de gatinho, ó! Isso daqui, ó! Que pena que não dá pra tirar, né, amores? Gente, o negocinho que tá aqui, será que é um pet? Não lembro! Então vamos desvendar o segredo pra abrir essa portinha, porque eu não lembro se era um pet! Cruruzes! Vamos colocar o roxinho que tá aqui, olha só! Cadê o azul que tá aqui? Olha só! Vamos levar o azul! E vamos levar agora o amarelo também, que tá precisando do amarelo, né não, gente? E olha! Ai, gente, é uma mini ovelhinha! E como ela tá num ambiente muito saudável pra ela, eu acho que o habitat natural, vamos levar ela, porque ela deve ser um pet! Prontinho, meus amorzinhos, aqui não tem mais nenhum pet! Tudo bom? E agora vamos organizar o nosso local dos pets! Acabou as casinhas? Acabou! Ô, avatar hoje! Lança uma casa por dia, por favor! A gente quer, né? Fala a verdade! Gente, amores, meu Deus do céu! Bora organizar tudo, Wilson! Cruruzes! Quanta gente aqui! Bora organizar esses petzinho tudo, gente! Vamos colocar essas pessoas aqui, ó! A gente que elas estão trabalhando, tutupão! Avatar hoje! Deixa a gente tirar as pessoas locais, deixa! Nunca te pedi nada! Puxa aqui, puxa! Olha, o unicórnio colorido! Vamos ver aqui na frente qual lugar que temos! Pera que pera! Ah, unicórnio favorito! Favorito! Unicórnio colorido! Poderia ficar em cima de alguma mesa, assim, em exposição bem mais especial! Mas ele é um bicho terrestre, gente! Ele não gosta de ficar no alto, não! Viu, pessoal? Ele não tá muito afim, não! Viu, gente? Ó, o gatinho fica! O gatinho fica até aqui em cima! Quer ver, ó? Cruruzes! Gatinho! Vira o lado! Vira o lado! Vira, virou! Hihi! Ó, a uncinha vai ficar aqui! Uh, que medo! Perto da cobra! Cruruzes! Pera aí que a uncinha eu vou deixar aqui, ó! Não, vou deixar ela aqui embaixo! Cruruzes! Ai, que bonitinha essas borboletas, gente! Tô amando que a gente trouxe borboletas, sério! Pronto! Aí, aqui eu deixo esse! Ah, o gatinho, amores! Eu vou deixar separado dos silvestres, tá bom? Que confusão, Mari Games! Pera com o Wilson! Gente, não é confusão, eu juro! É só uma indecisão, tudo bom? Aí, esse daqui eu deixo aqui! Esse daqui eu deixo aqui, porque parece que eles estão se estranhando! Olha só, gente! Ele olhando pra ele, amei! Amei muito! Esse bichuchuquinho aqui eu vou deixar ele aqui, bonitinho! Ai, esse coelhinho é muito fofo! Será que ele fica aqui em cima? Ó lá ele olhando no espelho, gente! Ele deve estar se estranhando, não é não? Não se estranha não, bichinho fofinho! Olha, eu vou deixar os passarinhos aqui, cadê os outros passarinhos? Eu vou deixá-los aqui, ó! Próximos dessa parte externa, pra ficar bonitinho, né, pessoa? Curuzes! Olha a pauzinha! Esse gatinho nós vamos colocá-lo aqui, ó! Bem aqui em cima, tuto pão! Aqui, ó, pode ser... Ai, que chuchuquinho! Pera aí que eu quero virar o lado dele! Vira, 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 vira... Tuto pão! Virou! Não! Oxi! Tá bugado, gente! Tá bugado! Que é um peitinho! Ó, um peitinho fofinho vai ficar aqui junto com esse passarinho, porque parece que eles são filhos! Esse daqui vai ficar aqui também, gente! Ó, mamãe coruja e filhinho coruja! Amém! O ratinho a gente vai deixar aqui, esse outro a gente vai deixar aqui, olha! Kobe! Ai, que bonitinho! A gente vai deixar aqui, olha! Eles cabem aqui também! Ai, gente, que fofo! Esse, esse caracol... Eu ia falar esse cogumelo! Esse caracolzinho vai ficar ali! Esse patinho, meus amores, vai ficar aqui! Quá, 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 quá! Patinho bonitinho! Ai, que chuchu! Esse cachorrito vai ficar por aqui, bem bonito e hermoso! Cachorro... Ai, que fofo! Ai, me senta! Deixa eu ver se eu viro aqui! Pera aí, deixa eu ver se eu viro! Ai, não dá pra virar, mas vai ficar assim mesmo! Olha só! Aqui eu quero pôr... Deixa eu ver se fica aqui nesse cantinho, não! Ai, só fica aqui! Poxa que puxa! E pronto! Olha só! Essa raposinha, eu vou deixar ela bem aqui! E isso daqui... Oxi, isso aqui é o quê, hein, rapaz? Isso aqui é um objeto perdido! Pronto! Fica em você! Maravilhoso! Vai, eu vou deixar essa raposinha aqui, ó, nesse estande... Estande! E vou levar esse ursinho pra ficar aqui, ó, em cima aqui! Pronto! Aqui, tchuchuquinho! Maravilhoso! Tem mais pets por aqui, gente? Tô precisando de pets! Eu lembro que a Tocamari tá com pet! Deixa eu ver se essa menina não tá com pet! Deixa eu ver se a Marizinha tá com pet! Ô, Marizinha, você não trouxe mais nada! Poxa que poxa! Esse gatinho, gente... Ai, meu Deus do céu! Eu não dou conta desse gatinho, não, pessoal! Eu não dou muito conta, não, gente! De verdade! Olha só! Isso daqui a gente vai deixar aqui... Ai, que fofo! Isso daqui eu vou deixar aqui no caixa, amores! Olha só! Amei! Demais! Agora a gente precisa de uma missão, gente! A gente precisa achar mais pets pra colocar aqui, ó, aqui nesse cantinho, entendeu? Já tive uma ideia! Pronto! O ratinho eu vou colocar pra cá, ó, que cantinho escondidinho! Esse daqui eu vou pôr aqui e vou pegar algumas latinhas pra colocar aqui, tá bom? Alguns enlatados aqui, amores! No nosso supermercado! Cadê os enlatados, hein, pessoal? Aqui, achei! Que difícil! Vou levar esses dois enlatados... Cadê a Tocamari? Desculpa, querida! Ai, abri essa sacola! Pronto! Abrindo e pronto! Ai, eu acho que vou levar esses negocinhos aqui também! Tocamari que esse bicho não come, né, gente? Eles não comem eu, Somari Games, mas eu vou levar só pra tampar os buracos lá, sabe, gente? E vai ficar bonitinho! Ah, eu vou levar banana também, porque o bichinho come banana, né? E eu tive uma ideia! Vamos pegar alguns pelucas de bichinhos pra completar os lugarzinhos que estão faltando! Na verdade, cruruzes, vim no lugar errado! Na verdade, eu vou completar as partes de baixo ali como pelúcia, sabe? E nas partes das prateleiras, nós colocaremos o quê? Colocaremos os bichos reais! Bruluzes! Cruruzes! Amei essa ideia! Peguei aqui a Marizinha e agora vamos escolher os bichinhos! Ai, meu Deus do céu, que difícil! Não cabem algumas coisas ali, né? Olha o tubarãozinho, uma balinha... Ai, gente, vai ficar muito fofo! Abelhinha, gente! Meus amores, isso daqui é por pura decoração, tá bom? Não levem a sério que a gente vai levar os bichinhos pra fazer de bichinho, tá? Eles não são bichinhos! Na verdade, a gente só tá levando só pra deixar mais preenchidinho, mais decoradinho, sabe, pessoal? E aí eu acho que vai ficar bonitinho, olha só! Amei, gente! Vou levar somente esses, vou levar esse pato também, será? Deixa eu ver se tem outros diferentes aqui, amores! Queria um sapinho, mas não tô achando sapinho! Vou levar esse patinho também! Tive uma ideia também, gente! Vou levar esses bichinhos aqui, ó! Eletrônicos! Ai, meu Deus do céu! Será que vai ficar bonito o Wilson, gente? Cruzes, eu só dou uma saídinha e já chega cliente! Pera com o Wilson! Gente, parece que chegou mais gente ainda! Ah, tô passada, chocada! Pronto, deixa eu colocar aqui os bichinhos, pronto! Ah, Tocamari, eu acho que não trouxe... Ah, não, Tocamari trouxe umas coisas! E deixa eu ver o que a Marizinha trouxe, pronto! Ai, gente, vocês estão gostando desse vídeo? Comenta pra mim pra eu saber, não esquece de deixar o like! Quem aí já deixou o like? Quero saber se você já deixou seu like! Então, ó, compartilha bastante com seus amigos depois também, tá bom? Manda nos grupos dos amigos e tudo mais, né não, pessoal? Vou por esse gatinho e esse cachorrinho aqui, ó! Bem fofinho, certo? Esse ratinho, esses robozinhos, eu vou deixar um aqui... Deixa eu ver se eu deixo o outro aqui... Ai, será que ele muda de lado também? Ai, gente, que difícil mudar eles de lado, né? Tem que jogar assim, ó, com tudo pro outro lado, sabe? Ó lá, esse aqui não muda! Não é possível! Ai, que difícil! Vou por o caracolzinho fofinho aqui, Vou por esse ratinho aqui, ó, fugindo do gato, gente! Sim, ele tá fugindo do gato, pessoal! Fica de olho! Vou colocar esse fofurinho aqui, que eu não sei o que que é isso! Não sei, não decifrei esse bicho ainda, gente! Fala a verdade! Cruzes! Ih, tá ficando muito bonito! Agora eu posso colocar... Ai, gente, que pena que não dá pra colocar aqui dentro, né? Nossa, apaguei o LED! Ah, que susto, meninos! Mas, enfim, ó, aqui também não dá... Deixa eu ver um pequenininho... Deixa eu ver se a gente pegou um pequenininho... Pronto, a balinha deu... Deixa eu ver essa daqui aqui, ó, se ela vai ficar bonitinha... Ai, que fofo! Deu certo! Se não der certo, não tem problema, gente! A gente tira... Ai, que bonitinho! Deu certo aqui também! Cruzes! Esse aqui eu vou deixar aqui em cima... Vou trocar esse pela baleinha pra ficar diferente, né, gente? Então esse daqui vai ficar aqui... Tutupão! Esse daqui vai ficar aqui... Olha só! Esse vai ficar aqui... Ai, gente... É tipo os peluças dos pets, sabe? Vamos fingir que é isso, gente! Pra gente não ficar doidas! São os peluças dos petzinhos, meus amores! Inclusive, olha só! Cadê o saco? Vamos colocar esses grandes aqui de volta no saco, certo? E isso daqui eu acho que vou deixar aqui, ó... Juntinho com o macaquinho... Ai, meu Deus do céu! Que coisa mais gostosa! E esses negocinhos... Eu vou colocar um aqui... Um aqui... Os enlatados... Vou colocar um aqui... Um aqui... Marizinha! Desculpa, Marizinha! Deu bem a Marizinha de novo, gente! Ai, meu Deus do céu! Amorzinhos, agora eu vou fazer um teste, tá? Eu vou vir aqui nessa casinha aqui... Só pra gente poder já deixar tudo bonitinho... Vou pegar aqui, amorzinhos, ó... Vou pegar aqui uma personagem... Ela mesmo, que bonita! E vou pegar aqui, ó... Um desse... E um desse... Pronto! Só esses dois... Pra gente ver se a gente encaixa naqueles espaços de vidro, sabe? Que estão faltando ali... Mas não tenho certeza, não... Porque esses são pequenininhos... Pode ser que dê certo, sabe? Aqui... E deu mesmo, pessoal! Olha só! E aqui também! Ai, que bonito que ficou! Vamos ver agora o resultado? Cruzes! Bom, aqui é a entrada, né? Deixa eu pegar aqui, ó... A Marizinha pra apresentar pra gente... Cadê a dona Marizinha? Bonitinha! Segura pra gente, minha querida! Pronto! Ai, gente! Aqui, ó... Ainda bem que sobrou dois negocinhos desses! A gente põe aqui só pra fazer venda, sabe? Amei! Ó lá, gente! Quando a gente entra, a gente dá de cara com essa primeira parte! São todos os pets! Eu amei, gente! Ah, comenta pra mim nos comentários! Qual é o seu pet favorito aqui do Avatar World? Pet, animal, tá bom? Seu animalzinho silvestre, seja um petzinho também! Pets ainda não tem muitos, mas daqui a pouquinho vai ser lançado os pets! Então a gente já tá preparando aqui, ó... A nossa festa dos pets! A super festa dos animais do Avatar World! Clica nesse vídeo que vai tá aqui, gente! Que é um videozinho super legal de histórias! Vamos lá participar dessa pré-estreia, tá bom? Um super beijo! E até o próximo vídeo! Fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!